Nessa semana, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, deu uma entrevista para o SBT e afirmou que parte da movimentação de 1,2 milhão em sua conta se deve à compra e venda de automóveis. Para justificar sua ausência em depoimentos do Ministério Público, Queiroz entregou um atestado que afirmava a necessidade dele se submeter a uma cirurgia em breve. E a equipe ministerial de Bolsonaro lançou uma agenda de 100 dias de governo. Nesse período, eles vão avaliar e podem até revogar medidas tomadas nos últimos 60 dias da gestão de Michel Temer. E na terça-feira, Bolsonaro toma posse como presidente da República. A espanada já está toda organizada para a cerimônia que vai acontecer. Aqui embaixo, no link, você pode ver fotos de como está o local. Pelo Twitter, na manhã desse domingo, Bolsonaro agradeceu e elogiou a equipe de segurança. Obrigada por assistir esse vídeo, feliz ano novo, até o ano que vem.